Amigos e amigas de Delfim Moreira, aqui é o deputado federal Zé Silva, peço o seu apoio e seu voto para prefeito Edilberto, vice-professor do Jô 55. Os dois têm uma experiência importante para ser colocada à disposição da gestão aí do município, para a transformação da vida de toda a população na área rural, também nas cidades. E eu tenho uma história de trabalho também com Minas Gerais, especialmente com agricultura, quando fui presidente da matéria e secretário de Estado de Agricultura. E como deputado federal, no terceiro mandato, aprovando políticas e leis importantes para apoiar todo o município. E a sintonia, a conexão direta do gabinete com o prefeito Edilberto, com o vice-professor do Jô, com o meu gabinete em Brasília, será a segurança de que os recursos e as políticas públicas vão chegar para as transformações que o município tanto precisa e merece. Portanto, dia 15 de novembro, prefeito Edilberto, vice-professor do Jô 55 e vamos juntos!